Olá, meu nome é Júnior, sou da empresa Bela Mulher e venho aqui convidar vocês para a 21ª Felinju. A Bela Mulher, para esse ano de 2018, a coleção outono e inverno, vem com uma coleção com cores mais fortes, com veludo e bastante renda. Nós, da Bela Mulher, esperamos vocês para a 21ª Felinju, em Juruáia, Minas Gerais. A Bela Mulher